Hello people! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu mais usei durante o terceiro período, que foi o que passou, que agora a partir de agosto vai iniciar o quarto período e eu faço pedagogia na Católica, que é a PUC de Reais, e é isso. Então, eu vou mostrar os livros que eu mais utilizei nesse terceiro semestre e que eu precisei comprar. Bom, eu já vou pedir desculpa adiantado, porque provavelmente vai aparecer algum ruído, algum barulho durante o vídeo, mas é porque os vizinhos hoje estão fazendo muito barulho e eu esperei pra gravar até agora e eles não pararam, então vou gravar assim mesmo, né? Então, vamos ao que interessa. Alguns livros eu ganhei, vou mostrar primeiro o livro que eu ganhei. Esse livro aqui foi de um sorteio que teve na sala de aula mesmo, e aí o professor sorteou vários números e o número que eu peguei era o número da sorte. Ai, que coisa boa! E ganhei esse livro que chama Formação de Professores, que é da Simone Rotimundi Petri. A pessoa não sabe falar, mas é esse daqui, ó. Aí, esse livro aqui, Formação de Professores, a pedagogia... Trava a língua, a pessoa não consegue falar, a pessoa não tá conseguindo ler hoje. Tá difícil, né? Vamos lá, de novo. O nome do livro é Formação de Professores, a pedagogia e suas contribuições. Eu vou confessar, bem confessado mesmo, é um livro normal, ó. Tem... Vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Tem 137 páginas e eu vou confessar, que eu ia confessar antes do grito e antes de olhar a página, mas a pessoa tá meio alesada hoje, mas tudo bem. Então, eu vou confessar pra vocês que eu não li nenhuma página desse livro, porque como, assim, eu não precisei dele durante o semestre, não era obrigatório a leitura, a gente vai empurrando. Não, não dá tempo, não dá tempo, porque não dá tempo nem de ler tudo que a faculdade propõe, né? Que dirá ler esses livros extras. Tanto que, tipo, livro de romance, de policial, tipo, eu amo livro, histórias mesmo. Eu não leio nenhum livro quando eu tô em aula, porque não dá tempo, gente. Vocês não têm noção, eu leio muito, mas muito mesmo, mas é, tipo, os livros que são propostos mesmo, né? Então, esse livro eu não li, mas fez parte do meu terceiro período, porque eu ganhei no terceiro período. Quem sabe no vídeo de quarto, no final do quarto período, que eu ia... Vou estar super feliz, tipo, mais um semestre se realizou, mas, tipo, eu tô contente, porque realizou o terceiro. Então, quem sabe no próximo vídeo de livros que eu utilizei no quarto período, eu não tenha lido ele inteiro, né? Quem sabe? Vamos orar pra isso. Agora, um livro que eu estudei mesmo, estudei estudado, foi esse letramento, um tema em três gêneros, que é da Magda Soares. E eu estudei esse livro praticamente inteiro, só faltou o último capítulo, que é o terceiro capítulo, que a gente vai ver agora no quarto período, com a disciplina de aquisição da linguagem 2, que eu vi a aquisição da linguagem 1, no segundo período, então, no terceiro período eu tô vendo da linguagem 2, e no quarto período eu vou ver da linguagem 3, que daí eu vou ler o terceiro capítulo. Mas eu li os outros capítulos e, assim, estudado, estudado mesmo esse livro, e é ótimo, viu, gente? Pra quem faz pedagogia, é essencial ler esse livro, essencial. Assim, tanto pra sala de aula, quanto pra minha parte, assim, que eu quero seguir carreira mesmo, que é na parte de pesquisa, é importante ler esse livro, viu? Agora, um outro livro que eu estudei, assim, na íntegra, estudei ele todo, 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 foi Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, da Zilma de Oliveira, e a gente fez diversos trabalhos ensinando esse livro, e estudou em sala de aula, e estudou em casa, e teve prova, e tudo, tudo que pôde acontecer com esse livro, aconteceu. Ele é muito bom também, muito bom. Os primeiros capítulos dele, eu não gostei muito, por causa que eu não gosto de, por exemplo, ele fala muito de história, ele dá muitas datas, tipo, pra você situar na história que aconteceu durante determinada década, aconteceu isso na história da educação, sabe? É muita data, muitos acontecimentos que a gente tem que saber, e que é difícil você memorizar, você aprender, porque não é um assunto interessante. Pra mim, gente, desculpa se alguém gosta, mas pra mim, essa é a minha opinião pessoal, eu não gosto de ficar decorando datas, essas coisas, sabe? Eu não tenho interesse nessa área, então por isso eu acho difícil a leitura, assim, não gosto muito, não é uma coisa que me chama atenção, mas eu li esse livro inteiro, e recomendo também, pré-requisitos, gente, terceiro período de pedagogia, provavelmente se você tá no segundo período, você vai ter que comprar esse livro no terceiro período, é muito bom mesmo, eu estudei ele inteiro nesse terceiro período. Ah, e ele é da editora, docente em formação, educação infantil, e ele tem 262 páginas. Outro livro que eu li durante o terceiro período, mas eu não consegui terminar, e eu tô com uma preguicinha de continuar lendo, agora nas férias eu acho que eu não vou ler nada de faculdade, gente, sério, porque vocês não têm noção, sério, se eu for contar, eu acho que eu li umas 50 páginas por dia, todos os dias quando eu tô em aula, então, tipo, o período da tarde o meu praticamente é inteiro pra estudo, e geralmente eu tô lendo, porque o meu curso tem que ter muita leitura. Então, cansa, sabe? Cansa você ler muito. Então, nas férias eu falei, não, principalmente histórias, assim, tipo, livros da faculdade, eu não quero ler nem livros de histórias, sabe? Eu tô um pouco cansada de ler, tipo, a cabeça tem que descansar um pouco pra eu voltar a todo vapor no quarto período, né, gente? Então, esse livro eu não consegui ler ele todo, é o Mundo de Sofia, e ele é bem grosso, ele tem, assim, esse livro eu acho que... Cara, se você gosta de filosofia, você tem que ler esse livro, sabe? Se você quiser entender um pouco mais de filosofia, porque filosofia é bem complexa, né? Se você quiser entender, leia esse livro, porque ele é, assim, bem didático, sabe? Ele não fica enrolando e tal, ele vai direto ao ponto e ele explica a base da filosofia toda, os filósofos, os conceitos, tudo, sabe? Eu indico muito você ler esse livro. Ele tem 546 páginas e eu parei na página 272. Ó, o livro é assim e eu li isso daqui. É muito legal, gente, ele chama o Mundo de Sofia e é uma manse, né, da história da filosofia e é muito bom. A editora é Sia das Letras e o autor é o Justin Gardner, né? Enfim, não sei pronunciar. E os outros dois livros que eu vou mostrar, eu comprei, não é pré-requisito pro curso, mas ele vai ajudar muito na compreensão de todas as disciplinas em conjunto, sabe? Porque, assim, vocês vão perceber, meu curso tem muita filosofia, esse livro também é Filosofia da Educação. Aí ele é super lindo, esse livro, ó. Ele é, as páginas dele, é... Ai, eu não sei o nome, gente, mas é tipo como se fosse de revista, só que bem grossa. Tipo, é lindo esse livro. Ai, eu acho lindo. E ele é 320 páginas e ele é muito bom, dá pra você compreender bastante, assim, as diversas disciplinas que tem. E outro livro que eu usei no segundo e no terceiro período foi esse, Escola e Democracia, que eu ganhei de amigo secreto da minha professora Cláudia. E ele é muito bom também, ele é ótimo, sabe? Vale a pena ler também, gente. E o último livro que eu vou mostrar foi um dos que eu mais utilizei no semestre, nesse terceiro semestre, que foi quando eu comprei ele. Mas no segundo semestre eu utilizei de outra forma, mas o mesmo recurso, que é o dicionário. Gente, sério, o dicionário é tudo na vida do estudante. Os vizinhos gritando é porque eles estão concordando. Estão concordando, foi verdade, uhul, isso mesmo. Desse jeito. Só que nunca. Então, eu comprei esse mini Aurélio porque antes eu estava usando o dicionário de celular, só que quando tinha prova, eu não posso utilizar o celular na prova, então eu não podia olhar as palavrinhas lá no cenário. E eu acho ótimo, por exemplo, quando o professor dá um texto pra você ler e tem diversas palavras que você não sabe, com certeza isso também vão estar com você. É ótimo. Sabe o que eu faço? Eu circulo toda vez, gente, eu estou lendo um texto e o meu texto fica todo rabiscado. Eu circulo a palavra que eu não conheço e escrevo ao lado o significado dela. ajuda muito, porque geralmente, assim, aparece aquela palavra no primeiro parágrafo e o resto do texto inteiro vai aparecer aquela palavra, sabe? Tipo, pelo menos umas duas ou três vezes no texto ela vai aparecer. Então, se você já escreveu o significado dela lá no início do texto ou quando você visualizou ela, pronto, vai resolver o seu problema no resto do texto todo. Você não vai ficar, ai, que eu quero mesmo, eu nem lembro mais, procurar de novo. Você não perde esse tempo, sabe? E é ótimo isso. Eu sempre faço isso e pra mim funciona. Então, eu comprei esse e foi um dos que eu mais utilizei, porque dicionário é vida em qualquer curso. Qualquer curso não, né, gente? Geralmente em curso de licenciaturas. Gente, esse vídeo foi bem curtinho. Só pra mostrar mesmo os livros que eu utilizei. Não foram só esses. Esses foram os que eu comprei e que eu mostrei. Teve alguns que o professor deixa o livro dele lá na Xerox e a gente xeroca o livro inteiro, sabe? Só que daí fica tudo encadernado, assim, fica feio, sabe? Eu não gosto de xerocar livro, mas aí fica bem mais barato. E se você for comprar todos os livros, tipo, você tem que ser milionário, porque é milhões de livros que você tem que ler. Então, tem mais, eu acho, olha, mais um de cada matéria. Provavelmente tem, eu tinha cinco matérias no terceiro período. Tinha, não, tipo, tem muito livro. Livro e apostila. A PUC, Goiás, que tá aqui, ela trabalha muito com apostila. Então, por exemplo, o professor, antes de começar o semestre, ele seleciona os diversos textos sobre o assunto que ele quer abordar durante o semestre. E esses textos, ele junta tudo e forma uma apostila. Então, a maioria dos professores, acho que todos os professores, deixam no começo do semestre a apostila lá na Xerox. E você vai lá e xeroca, e aí fica, tipo, o semestre inteiro estudando apostila e outros livros que foram esses que eu mostrei. Então, eu mostrei só esses outros livros e não mostrei as apostilas. Mas eu tenho as apostilas com outros textos, outros livros xerocados, que eu não vou mostrar pra vocês, porque... Ah, eu acho que não tem necessidade, né? O livro é mais bonitinho pra se mostrar. Gente, o vídeo foi super curtinho, mas foi só pra passar dar um oi pra vocês e dizer que eu acho, gente, eu não vou prometer nada, mas eu vou me esforçar muito. Mas eu não vou prometer que vai ter vídeos toda terça e sexta. Mas eu não vou prometer, tá? Hoje, se Deus quiser, esse vídeo vai pro ar. E eu vou editar ele e postar pra vocês hoje mesmo, que hoje é terça-feira, e eu vou postar hoje. E é isso, gente, eu vou tentar postar toda terça e sexta, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Então é isso, um beijo, um super beijo de novo, um super beijo de novo. E tchau! E não se esqueça, calma, calma, não dê tchau ainda, foi só ilusão de ótica sua. Nem dê tchau. Quem deu tchau? Você deu tchau? Não, também não. Você deu tchau? Também não. Então, deixa... Pessoal não regula, né, gente? Vocês sabem. Então, deixe um comentário aqui embaixo pra mim, falando em qual período você tá, qual curso você faz, que faculdade você faz, e se no seu curso precisa ler tantos livros assim. E outra coisa, curta muito o vídeo se você gostou, e se inscreva aqui no canal, pra você fazer parte dessa família pequenininha, mas que com o tempo vai aumentar muito, se Deus quiser, né? Então, um super beijo e tchau de verdade. E aí E aí E aí E aí